operando emprega rimas é meu emprego emprego deixa de falar pode falar os caras de mim e agora eu insulto até o Bruno Marques emprego eu quero um bar sangue só de nós yo yo, chega com nós família wow, 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 wow é, é um brinquedo, e a rima é derradeira pode ver pela minha face que eu não to de brincadeira te mato assim na improvisação não é de brincadeira e mata você truta não é brinquedo não eu faço a rima então agora eu vou chegando antes que eu te espanque brinquedo não serve nem pra cantar funk eu chego assim então agora que não faça por favor, mexe suas palavras passa, vou fazendo a rima e que cê passa, fazendo uma rima agora cabe com uma luva porque agora meu truta você é uma desgraça fazendo uma rima até logo passo a uva e você não passo na improvisação que tu não consegue fazer então agora na sessão e eu te mato aqui ô seu cuzão te mato agora e eu te mostro que é verdadeiro madandrão mato ali mato ali mato ali campo 100G não mando na sessão nem sou vinda agora eu sou eu campeão calma que agora a rima é freestyleira falou a tecno rap sentar de brincadeira calma ai que agora eu sigo prosseguindo na escola não tinha amigo porque cê era gordinho barulho pras rimas do mota barulho pras rimas do brinquedo 1 a 0 mota brinquedo recomeça sortou a vó ae ah oh 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 ei oh Eu perdi o primeiro, né? Sou freestyleiro E os cara vem falar que eu sou paneleiro Ah, não entendi, mano aliado Certamente nessa fita eu que fui roubado Só pra você entender, você não passa do zero por seta Você é paneleiro e a panela você põe nas tetas Só pra você entender, mano, e bate amanhã Você usa elas como sutiã Só pra você entender, meu mano, o que você apanha Nessa fita agora, aqui você não ganha Só pra você entender, sua rima é lerda O sutiã das suas tetas deve ser um paraquedas Só pra você entender, mano, não se avisa Porque agora ninguém salva a sua vida Só pra você entender, meu mano, você é a free willy Você é a free willy que quebra o titanic Por isso, meu mano, que eu seguro o mic É titanic o meu pé, porque hoje eu chuto você com o meu Nike Demorou É panela mesmo agora pra chegar É panela e com o seu sangue eu brindo o meu jantar E você não consegue, meu truta Tô tipo um jaguar E nessa fita não é mota que vai te atropelar E tu não consegue, meu truta Mostro pra você que a rima não é opressão Mas eu te mato, você logo se topa nela Você não passa de um sequela e também não aguenta com a pressão Faço a rima ver na esteira Tu não consegue morrer, meu truta Te tacoe na frigideira Porque eu faço a rima improvisando E nessa batalha cê tá vendo que não é sua batata que tá assando Então agora eu faço a rima vera Gordão que é malandro, o big também era E tu não consegue, meu truta, agora tapa Porque não é big popa Cê pede pro big papa Vencerou, 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 vencerou Então vai, então vai, mano Vamos lá, barulho Peraí, 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 vem com o começo aí Barulho potencial de família Eu quero ver, eu quero ver Segue Eu vou tomar de assalto Não tô de brincadeira Eu sou gordão mesmo E hoje tomo de assalto só geladeira E chegou assim agora, que que sonda Tomo de assalto a sua geladeira Ataca o fogo, ô seu micro-ondas Cê rouba a geladeira Vencer se confundiu Cê rouba mesmo Na batalha cê pé frio Só pra cê entender Meu mano cê nunca big Realmente porque essa baleia é o Free Willy Não é Free Willy não Eu chego na sessão Porque agora eu tô representando Então se vire Porque lembrar do seriado Arnold Eu mato você na improvisada Isso aqui é Free Willy Vai vendo eu te mato Pra que nós se diverte Só pra cê entender Meu mano é 100 em 7 Porque cê parece empregado A senhorita Garrett Mas eu te mato Não é Garrett Enzendeio Porque eu faço gol Me chame Garrett Bale Te mato assim A gente não entendeia É Free Willy mesmo E hoje o mota te baleia Cala a boca meu mano Cê é MC de boteco Você é Garrett Bale Eu tava ropa Ronaldo Empregador de traveco Só pra cê entender Eu cê é pé Por isso contra mim agora Cê nunca aqui ganha Faz uma rima agora Ô seu vagabundo Eu sou Ronaldo Memo Ganho de você Três vezes o melhor do mundo Eu faço a rima então Agora eu vou chegar Três vezes você não ganha Taça eu vou conquistar Cala a boca seu babaca Não passa de um chupa cinco Cê ganha três Eu sou o Messi Eu ganho cinco Só pra cê entender Que nessa aqui cê se foge Vai vendo nessa vida Que você tomou saco Barulho pra cima do mota Barulho pra cima do brinquedo Bota dois a um E aí